Boa tarde a todos que estão aqui no plenário. Boa tarde, Guilherme, presidente do Conselho Municipal de Saúde, um grande amigo que tem. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve no Conselho. Pessoal divinabilitano, hoje nós viemos aqui para falar de saúde. Fui a tarde de informações, o que mais chega de pedido no nosso WhatsApp, pessoas que visitam o nosso gabinete, né? Só o respeito das filas que tem pelo SUS. Então, traremos para vocês aqui uma das principais que estão ocorrendo, essa demora em Divinócio para ter o atendimento. Endoscopia. Para você aí que espera endoscopia aqui na nossa cidade, são 1.800 pessoas na fila. Então, o que a gente fez? A gente pediu às autoridades competentes quantos atendimentos são feitos mensais. Para quê? Para isso a gente poder vir aqui nessa tribuna aqui e dar uma satisfação para você, divinopolitano, para você ter pelo menos uma esperança de que você vai conseguir essa endoscopia. Travemos também aqui consulta com um neurologista. A gente apurou hoje na fila, pelo menos até ontem, eram 2.689 pessoas aguardando uma consulta com um neurologista. Aí, mais uma vez, a gente encaminhou um requerimento aqui a SEGOV para que a mesma nos informe quantos atendimentos são feitos mensais. Na próxima terça-feira, eu quero aqui trazer para você que nos assiste aqui, as informações... Pessoal, só pedir por favor aqui um pouquinho de silêncio com os outros vereadores. A gente precisa trazer para você, divinopolitano, para vocês terem um pouco da noção do como está a fila. Então, você aí que está esperando a endoscopia, hoje tem 1.800 pessoas na fila. Você que está esperando uma consulta com um neurologista, são 2.689 pessoas. Então, na próxima terça-feira, a gente vai trazer para vocês aqui dados reais de quantas pessoas são atendidas por mês. Para você saber a que parte que está na fila, pode procurar a gente aqui, que a gente consegue passar para vocês, para você ter uma maior informação. No nosso terceiro assunto aqui, Dorel, eu queria que você colocasse, por favor, para mim, a foto número 5. Pessoal, essa criança aí para você que nos assiste, para vocês que estão aqui em Perná, vereadores, esse é o Davi. O Davi, ele está esperando por uma endoscopia desde o dia 27 do 6 de 2023. Então, isso aí é uma criança onde a mãe me chamou, a criança sofre com dores abdominais, e está há mais de um ano esperando uma endoscopia. Agora eu falo para vocês aqui, se for um câncer, que chance que essa criança tem, de cura, esperando mais de um ano, um exame de endoscopia, e muito menos. Nem sabe quando vai sair esse exame. Por isso que eu quero aqui trazer para vocês, de Vinapolitano, aqui, quantos atendimentos são mensais. Essa criança aí que vocês estão vendo aí, a gente olhou aqui, na fila, o número dela aqui é 852. Então, para vocês terem uma noção, tem mais de 800 crianças esperando uma endoscopia, para estar dando continuidade no tratamento, depois que o médico, depois da endoscopia, para dar um laudo. Então, eu falo para vocês, uma criança dessa aí, que Deus me perdoe, se ela tiver com uma doença ruim, que chance que ela tem contra essa doença, vai descobrir depois que já tiver tomado a criança, os idosos, todos que estão aí esperando por uma endoscopia? Então, esse é um assunto aí, que eu até convido a mais vereadores, a baterem junto comigo, porque essa é uma pauta que saúde não pode esperar. Então, como eu prometi, que se eu entrasse nessa casa aqui, que a minha principal bandeira seria saúde, eu estou fazendo por onde, e estou tentando aqui trazer para vocês as informações, e a realidade de tudo que vem acontecendo. Pessoal, quero pedir agora que o Dorel, finalizando esse assunto, colocar a foto número 1, Dorel, por favor. Pessoal, aí é a UPA, essa sala que ficou maravilhosa, até que parabenizar a vereadora Ana Paula, por ter destinado o recurso para a construção dessa sala, só que vocês podem ver o que está acontecendo ali, a partir de meio dia, o sol entra ali quase na metade da sala, então, vocês podem ver ali que nem o ar-condicionado ali, consegue manter a população. Então, a gente foi lá, vocês podem ver lá no meio que tem uma cadeira lá, que dá para ver que tem até 4 lugares vagos lá, porque não tem, então, a gente vai estar aqui encaminhando, um ofício aqui, para estar pedindo ao Executivo, que coloque ali alguma cortina, para estar barrando aquele sol ali, porque é uma sala que ficou tão bacana, agora, mais uma vez aqui, parabenizando a vereadora Ana Paula, por essa obra maravilhosa, que ela conseguiu trazer o recurso para que seja construída, mas está faltando ali esse blackout ali, porque realmente ali, vereador Anderson, depois de meio dia ali, é complicado as pessoas ficarem ali. Dorel, por favor, coloque a foto número 2. Pessoal, vocês devem estar se perguntando, por que a foto daquela bolachinha ali, pessoal que visita, hospitais particulares, ou quando está lá, internado nesse hospital, eu queria fazer uma pergunta para você que me assiste, por que que na UPA não serve um café para as pessoas que estão lá esperando? Quantas mães pegam dois ônibus, vêm de outros lugares, para estar indo ali na UPA, para atender o seu filho, ou você mesmo ser atendido na UPA lá? Então, quantas pessoas chegam lá na UPA lá, e ficam ali com fome? Porque, na maioria das vezes, tem que esperar sair um exame de sangue, tem que esperar sair um exame de urina, Aí, por que que local público igual é a UPA, não tem um café para o pessoal ali? Nós aqui vereadores, a maioria dos servidores públicos, todo mundo tem seu café, todo mundo que trabalha em repartição pública, agora por que? O povo que paga nós, o povo que paga o nosso salário, não pode ter lá na UPA lá, uma bolachinha simples daquela ali, e vocês sabem quanto que custa uma bolacha daquela ali? 25 centavos, 25 centavos, então assim, já passou da hora, já, não pode mais a gente ver pai e mãe passando fome lá na UPA lá, porque não tem um café, quero também deixar aqui os meus parabéns, a você que tem projeto social, que vai sempre na UPA, levando uma armita, levando um café para o pessoal, vocês podem ter certeza, vocês estão fazendo a diferença na vida de muitas mães e pais, então, vocês podem ter certeza que eu vou estar aqui criando um projeto aqui, vou estar buscando emenda, para que esse café seja dado ali na UPA ali, porque uma mãe, quando está no hospital, vê um filho com fome, e não tem o que comer, por causa de 25 centavos por pessoa, na próxima reunião também na terça-feira, eu vou trazer aqui o número de atendimentos mensais na UPA, para sim estar trazendo aqui o custo e valor mensal, que seria um café simplesinho, dentro daquele pacotinho ali, tem duas bolachas de salpeste, na próxima reunião eu vou trazer para vocês, duas bolachinhas, mas eu tenho certeza que para quem está com fome, faz a diferença, e dá tempo de chegar em casa, para se alimentar. Passando para o próximo assunto, Dorel, por favor, você pode colocar para mim a foto número 3? Pessoal aí do Jardinópolis, passando aqui para mostrar para vocês aí, a gente fez vários ofícios para o bairro Jardinópolis, incluindo Rua Angá, Rua Cerejeira, Rua Gameleira, a gente pediu aí, as ruas do Jardinópolis estavam intransitáveis, a gente fez, agora a gente já sabe, pelo certo vai aparecer mil gente falando aí que é pai da obra, mas a gente tem uns ofícios comprovando, que a gente pediu, fiz reunião com os moradores do bairro, e vocês do Jardinópolis, vocês podem ter certeza, fica aqui mais uma vez o compromisso com vocês, que a gente correu atrás sim, quando a gente fala, quando tem que dar parabéns aqui, a gente tem que dar parabéns lá, o Gustavo me atendeu bem lá, o Pedro também, falou, cara, a gente vai fazer, pode ter certeza, agora eu estou vendo ali, agora eu estou sentindo, porque aqui no meu mandato aqui, em cinco meses, agora eu estou vendo alguma coisinha acontecendo. Dorel, coloca por favor agora a foto número 4, pessoal do bairro da Vanuzi, e as 16h ali, Santa Lúcia, Padre Ostaque, o Vale do Sol, Sagrada Família, aí é o CEMEI Rafael Nunes, vim agora com uma notícia maravilhosa para vocês, daqui no máximo agora, 30 dias, a gente vai estar aí, tendo a construção da passarela elevada, que tem esse perigo das crianças, estarem entrando ali para o CEMEI, as pessoas não conseguem atravessar, a gente não tem um quebra-mola, na proximidade do CEMEI, a gente não tem, então agora a gente vai ter, a passarela elevada com o canteiro central, vai ficar maravilhoso, vai estar valorizando a região, e principalmente, vai estar salvando vidas, porque essa esquina do CEMEI Rafael Nunes, junto com a Antonina Maria Pereira, a rua João Severino de Azevedo, estava muito perigosa, mas agora, vocês podem ter certeza, como eu prometi para vocês aqui, que eu ia correr atrás, dessa obra aí, essa obra agora aí, é realidade, e ela vai ter sendo concluída, no máximo, se Deus quiser, dentro de 30 dias. Boa tarde, presidente, essas são minhas falas no dia de hoje. Obrigado.